Eeeeh, vai! Ó, aqui, não pôr o Liga, ó, aqui tá porra o Liga, cara, é? É a hora, mano! Mira, mira, mira! Uaaaaah! Pasta, cara! Ah? Iaaaaah! Caralho! Puxa, pungi! Puxa, pungi! Chocinho, malaca! Ah, entra aí! É isso, Domini! Vá, Domini! Vá, ô, iêêê! Vá, ô, iêêê! Vá, põe, ô, iêêê! Vá, põe, ô, iêêê! Aul, isso aqui não dá pra 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 cá, ô.